Fala, torcedor colorado! Tudo tranquilo contigo? Então, foram lançadas nesta segunda-feira, dia 29 de março, as novas camisas do Internacional. Tanto a de jogo quanto as de treino. E olha, tem valor salgado na de jogo. Então, é sobre as novas camisas, os novos uniformes que nós falaremos no vídeo de hoje. Maiores detalhes do que são feitas, como comprar, valores, quais as condições. Eu quero deixar bem claro que eu não tô ganhando nada, nem do Inter, nem da Adidas, pra gravar esse vídeo. Mas realmente é pra trazer informações pra vocês, caso vocês não estejam por dentro dos valores, de como elas são, desses detalhes todos. Então, antes de iniciarmos falando sobre isso, caso tu não seja inscrito no canal, já te peço, clica aqui embaixo em inscrever-se, tem o sininho ao lado, é muito importante que tu clique também nele, pois toda a live e todo o vídeo novo que ser aqui no canal, tu vai ser informado no teu celular, na tua televisão, no teu computador. Também é muito importante, desde já, tu já deixar teu like aqui, clicar no curtir, porque assim tu mostra pro algoritmo do YouTube que o conteúdo é bom e ele recomenda pra mais pessoas. Também tô deixando aqui embaixo o pix do canal, caso tu queira fazer qualquer doação aqui pro canal, de qualquer valor, já ajuda bastante pra gente seguir com o trabalho. Agora vamos falar, então, das novas camisetas do Internacional. Vamos começar falando pelos modelos que particularmente eu gostei mais, que são as de treino. As de treino, nós temos uma preta, com detalhes, pra mim, em amarelo, e também uma que até agora eu não consegui identificar a cor, te sendo bem realista, tu que está assistindo. Se ela é um verde fosforescente, um puxado mais pro amarelado, então, inclusive, eu quero que tu deixe aqui nos comentários como tu viu a cor dessa camiseta. Tá uma discussão muito forte nas redes sociais sobre isso. Mas, enfim, estas foram as que eu mais gostei, gostei mais do que a própria de jogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Elas são feitas com a tecnologia Aero Ready, que é o quê? Ela é anti-suor. Elas eliminam o suor do corpo. Então, tem essa tecnologia, digamos que, de absorção do suor. Elas também são feitas com material Prime Blue, ou seja, material reciclado e de alta performance. Então, é bom pro meio ambiente, ajuda no meio ambiente a produção dessa camiseta com materiais reciclados. O valor dela? Elas estão tanto a verde fosforescente, ou amarela, como vocês queiram, quanto a preta, por R$199,99 no site da Adidas. E pode ser parcelado em cinco vezes sem juros no cartão e o frete é grátis pra qualquer local do Brasil. Então, ao meu ver, essa tá muito bacana. Eu já vou comprar, logo após esse vídeo, a preta, que eu gostei muito. E deve ficar muito bacana no corpo, no dia a dia. Dá pra usar tanto pra ir no jogo, quando a gente puder voltar ao estádio de futebol. Dá pra usar tanto num bar, assistindo o jogo, quanto também pra sair, pra algum compromisso. Porque, realmente, é uma camiseta muito bonita, uma camisa muito bonita. E agora, vamos falar sobre a de jogo. É uma camisa que, particularmente, se uma opinião pessoal, não me agradou tanto. Não gostei do tanto de listras ali. Me lembrou muito aquela famosa do Trator. Vocês devem lembrar muito bem dessa camiseta. Me lembrou um pouco ela. Me lembrou um pouco também da laranja, que eu já não gostei muito também. Que também tinha esses tipos, desses riscados na camiseta. Então, não gostei muito. Sendo bem realista com vocês, não é minha primeira opção de compra. A primeira vai ser justamente essa preta. Não quero dizer que eu não vá comprar. Mas, a princípio, não é minha primeira opção. Ela tem um detalhe nas costas, escrito gigante para sempre. Eu achei isso, achei muito bacana. É um diferente, algo diferente. É algo que diferencia ela das demais. Faz-se alusão ao estádio Beira Rio. Mas, é muito caro, minha gente. E eu sei, a Adidas é uma grande marca. Tudo que envolve materiais de esporte é caro. Tudo que é oficial é caro, eu sei disso. Mas, é pesado. Ela custa R$279,99 no site da Adidas. Arredondando R$280. No meio de uma crise que nós estamos vivendo. Que todos sabemos. Também, onde todo mundo está meio apertado financeiramente, é puxado fazer uma camiseta por R$280. Mas, enfim, este é o valor. No site da Adidas, pode ser comprada em 7x, sem juros. Ela também é feita com material AeroRaid, que é essa de eliminar o suor. E também com material Prime Green, que também é com materiais reciclados de alta performance. Então, também é focando no meio ambiente, em ajudar a produção, ajudar também o meio ambiente. Então, tanto a camiseta de jogo, quanto a de treino, são feitas com materiais reciclados de alta performance. Tem na sua composição esses materiais. O que chama a atenção também, nesta de jogo, é as letras atrás. A letra e o número. As letras do nome e também o número. Lembra muito a usada pelo Inter no Mundial de 2006, que nós somos campeões. Me lembrou muito, ao menos. Então, estou deixando aqui para vocês também, enquanto eu falo como é escrito atrás. E isso eu gostei na camiseta, o que realmente, para mim, deu uma... Não uma estragada, mas deu uma dificultada na camiseta. E pelo que eu vejo nas redes sociais, para a maioria, foram esses listrados que realmente, opinião pessoal, não precisava. Mas enfim, então, as camisetas de treino, cinco vezes sem juros, R$199,99 frete grátis. E a camiseta de jogo, R$280,00, R$279,99, sete vezes sem juros no site da Adidas, e também com frete grátis para todo o Brasil. Eu estou deixando aqui, na descrição do vídeo, os links para a compra de cada uma. E caso tu compre, depois de ver esse vídeo, volta aqui, e deixa nos comentários o teu feedback, se tu gostou do material, se não gostou. Já tem nas lojas do Internacional também, nas Intershop, caso tu prefira comprar presencialmente. Eu estou deixando aqui o link da Adidas, pois muitas lojas não têm a loja... Desculpe, muitas cidades não têm a loja do Internacional. Então, estou deixando aqui o link da Adidas. Mas tem também na Intershop, com certeza. Caso tu goste do material, caso tu ache a camisa bonita, tu tenha gostado, tenha comprado, deixa para nós o feedback aqui embaixo, tá bom? E caso tu não seja inscrito no canal, mais uma vez, fica o convite para tu te inscrever, repassa para frente para os amigos que ainda não compraram a camiseta, para eles ficarem por dentro, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, e tchau, tchau.